Olá, hoje o nosso programa Propaganda e Negócios está aqui direto do Guarujá, do Hotel Sofitel Jequitimar, acompanhando o 10º Fórum de Marketing Empresarial, promovido pelo LIDE e pela Editora Referência. Nós vamos bater um papo com grandes personalidades do mundo empresarial e também grandes craques do marketing brasileiro. Não perca, volto já! Estou aqui ao lado de Américo Martins, Vice-Presidente de Conteúdo da CNN. Américo, obrigado por conceder o seu tempo, você está deixando a palestra para falar com a gente. Me fala um pouquinho da CNN. Falando em conteúdo, você está entrando agora num momento onde existe uma briga enorme entre as TVs abertas, que estão sofrendo dificuldades, todas elas. Existe um número de pessoas muito grande no Brasil, de classe CID, que só pode ter por enquanto TV aberta, não tem ainda os aplicativos. E você já entra no mercado com uma certa vantagem competitiva, porque você tem conteúdo e tem distribuição. Ou seja, fala com várias pessoas. Como é que funciona isso? Como é que está o momento da CNN no Brasil? Nós estamos chegando, estamos chegando com muita força. Como você diz, a gente vai estar em todas as plataformas logo de saída, o que eu acho que é uma grande vantagem. Porque uma coisa é você transformar uma empresa que sempre atuou de um jeito e de repente ter que estar atuando de outra forma, fazer outro tipo de conteúdo. Porque a gente fala, o conteúdo para cada plataforma é diferente. Você não vai contar a mesma história na rede social, da mesma forma que você conta na televisão. E a gente já vai nascer com isso, já vai nascer com uma experiência muito forte que a CNN tem lá fora, de já atuar nessas mídias todas. E a gente vai trazer toda essa experiência para cá, com a qualidade do conteúdo da CNN. A gente já chega também com uma marca muito forte. Como é que fala de uma mesma notícia de modo diferente em várias plataformas? Ou seja, a notícia é mais curta, mais rápida? Como é que você provoca isso? É o segredo de contar a notícia, né? Que em inglês a gente fala storytelling. Eu passei muito tempo na Inglaterra, por isso... Eu vi o teu correio. Por isso essas referências. Mó parte da minha carreira eu fiz na Inglaterra. Vamos dar um exemplo. Você pode falar das maravilhas da Amazônia, por exemplo, num grande documentário que vai funcionar muito bem na televisão, eventualmente, na televisão, aquela caixa, né? Que ainda é aquela antiga caixa. Exato. Mas você pode falar também, esse documentário pode ter uma versão que vai funcionar muito melhor no computador. E você pode fazer uma pequena versão que conte também a história, especificamente para as redes sociais, com o Instagram, por exemplo. Você não vai colocar um documentário de meia hora na mídia sociais. Mas você vai tentar contar aquela história de uma outra forma. E não é uma questão só de editar. Esse aqui não é uma questão só de fazer uma versãozinha pequena. É tentar contar a mesma história de um jeito diferente. Ou seja, o pessoal aqui no Brasil não faz assim, por enquanto. Alguns estão tentando, né? Ou seja, eles estão um pouco fora do modelo que vai funcionar. Você tem toda razão. Cada aplicativo é um modo diferente. Eu mesmo percebo lá notícia curta, notícia maior, fora onde até eu mesmo posso sozinho buscar mais informações e outro meio por esse tipo de storytelling que você falou, de contar a notícia. Ou seja, vocês estão entrando já, demonstrando que vieram com uma coisa diferente que vai fazer sucesso, né? Sim, eu tenho certeza disso. E fora que a gente está trazendo toda a credibilidade da CNN. Nós vamos fazer conteúdo de relevância. Eu disse aqui que o futuro da televisão, e a televisão é muito forte, é o principal negócio nosso, né? Vai ser uma televisão paga, mas é o principal operação ainda, por todos os motivos que você colocou, inclusive. E a gente espera que seja por longos anos, assim. A televisão no Brasil tem que ser fortalecida, na verdade, né? Pelo mercado, pelos players todos. Mas a gente, para o futuro dessa operação, eu coloquei na minha palestra quatro pontos que eu acho que são fundamentais e são todos os dados que a gente trouxe da CNN. Um é a questão da tecnologia. Você tem que estar sempre no topo. Muito investimento. Muito investimento, mas é necessário. Você tem que fazer isso e muita adaptação. Mas inovação, tecnologia é fundamental. O segundo pilar é a credibilidade. Se você não tiver credibilidade, especialmente no canal de notícias, você não existe. CNN tem também. CNN tem, são letras únicas, né? CNN é sinônimo de credibilidade. E a gente está vindo com um time de jornalistas muito fortes aqui, contratando esses jornalistas. O terceiro é a relevância. Você tem que fazer um conteúdo que a pessoa queira consumir, porque senão também não vai funcionar. E a audiência. A audiência, como você muito bem sabe, é tudo para a gente, certo? Você tem que entender essa audiência. Você tem que respeitar essa audiência. Você tem que respeitar a inteligência dessa audiência. Você tem que conhecer muito bem essa audiência, permitindo, inclusive, que ela nos ajude a fazer o storytelling e a definir quais são os conteúdos que a gente vai fazer. Américo, obrigado por nos atender aqui. Boa sorte na tua participação no Fórum de Marcos. Muito obrigado. Américo Martins, vice-presidente de conteúdo da CNN, que deu um show de conversa aqui. Eu estou aprendendo muito com vocês, viu? Aqui no nosso programa Propaganda e Negócio. Até já. Olha, aqui no Fórum Empresarial, quem eu encontro, meu querido amigo, meu ídolo eterno, Rony Vaughn. Obrigado, Décio. É um prazer estar com você, de verdade. Aquela coisa... Ah, é um prazer. Comigo é prazer mesmo, de verdade. Eu sei disso e pra mim também. Obrigado, Décio. Já estive no seu programa, você foi no meu, enfim. Estamos juntos. A gente se cruza em tudo quanto é lugar. Estamos juntos. Estamos juntos. Rony, a tua trajetória na Gazeta... Quinze anos. Quinze anos. Você agora saiu, não vou te perguntar nada, mas você não para nunca, né? Não, não. Não saio do ar. Em breve vão ser novidades. Opa. Então, eu espero que volte. Porque o programa... A gente, nesse Fórum aqui, viu muita coisa... A importância do conteúdo. Eu acho que é um dos únicos... O conteúdo é fundamental. O conteúdo é fundamental. Porque você não pode alicerçar a comunicação de televisão, por exemplo, em três polos. Que é escatologia, pornografia e sangue. Que é o que dá audiência, infelizmente. Mas vende? Não, não vende. Então, essa é a verdade que nós estamos discutindo aqui. Inclusive, falando da história da sobrevivência da televisão aberta. Que eu acho que é fundamental. Em 1928, veio o cinema falado. Com o Johnson e tal. Ah, vai acabar o cinema. Onde já se viu o cinema falado? Não acabou. Tempos depois disso, na década de 40, veio a televisão. Lá nos Estados Unidos. Vai acabar o cinema. Não acabou. Cada hora tem uma novidade. Agora vem a tecnologia, vem as redes sociais. Ah, vai acabar a televisão. Não vai. Até porque não vamos tapar o sol com a peneira. Nós vivemos num país desinformado, inculto e pobre. Não vai pagar para ter nada. A grande maioria da população... Sem dúvida nenhuma vai. Mas essa história de que a TV é aberta, está com os dias contados, isso é uma falácia. É uma bobagem. Não vai acontecer nada disso. Eu sou fã da TV aberta. Trabalho nela. Vou continuar trabalhando nela. Não é a sobrevivência, mas é a minha vida. E essa história, claro, que vem para somar. As tecnologias estão aí. As plataformas estão aí. Os streamings estão aí. Mas a TV é aberta, sobrevive a qualquer tipo de bombardeio. E quantas mudanças aconteceram nesse tempo todo? Você citou algumas, né? Agora chegou isso. Desde o cinema mudo para o falado, né? Sempre tem uma novidade. Há pouco alguém me falou. Maciel, presidente do SBT. Falou de storytelling, né? Uma tendência a contar uma história sobre propaganda. Ué, e aquele propaganda do café seleto, não era um storytelling? Ah, claro. Porque a melhor maneira de tomar café, quando a gente acorda e levanta, é a mamãe e faz o café. Ou seja, muda o nome. Depois de um sono bom, a gente acorda, toma aquele banho, escove o dentinho na hora de tomar café. É o café seleto que a mamãe prepara com todo carinho. Até hoje eu me lembro. Mal e porcamente eu me lembro. O Rony não conta em lugar nenhum, só que no nosso programa. Rony, obrigado, meu irmão. Obrigado. Obrigado. Rony, bom. Um craque, meu ídolo eterno. Obrigado pela entrevista. Amigo não vale. Beijo, beijo. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado. Olha aqui, estou ao lado de um craque que eu admiro muito. Chairman da W Macan, Hugo Rodrigues. Obrigado por me dar esse tempinho aí, você com tantos afazeres, coordenando blocos de saída, de entrada. É uma honra sempre estar com você. É uma honra sempre estar com você, DSU. Eu que agradeço o espaço. Escuta, eu estive na tua agência, batendo papo com o pessoal lá. E o que ele perguntou o seguinte, a W Macan é uma agência clássica. Tem um tal de disruption aí, que estão dizendo, dos clássicos. E eu sei que você está movimentando a agência para não ser reconhecido como a clássica. Apesar que não tem jeito. O que fez trabalhos brilhantes e tal. O que está mudando no mundo? O que está mudando especificamente na W Macan? O que mudou todo mundo é a tecnologia que entrou na nossa vida de uma forma muito intensa e cada vez mais rápida. E que se transformou no desejo. Você é apaixonado pelo seu celular, apaixonado pelo seu computador, você gosta da conexão. Então, isso trouxe uma rapidez muito grande para o nosso dia a dia e para o dia a dia das marcas. O que a gente está fazendo, e obviamente sempre é mais difícil reconstruir do que construir, é trazendo gente da IBM para trabalhar com a gente. Acabamos de contratar a Renata Bockel como Chief Strategy Officer, que estava na IBM. A gente trouxe gente da Accenture, que já é uma área de consultoria. A gente está trazendo pessoas de cliente, estamos com a Tatiana Miana, que veio da Johnson. Então, o que a gente está buscando é entender essa diversidade que as marcas, que os clientes das marcas exercem, de uma forma prática, trazendo quem entende para dentro da agência e remodelando tudo o que tinha sido feito até então. Porque a pior coisa que eu acredito é você renegar o passado, mas também você negar o presente. Então, o presente exige mais habilidade, exige mais foco num consumidor mais conectado, mais bem informado, e exige um novo tipo de, eu não gosto dessas palavras em inglês, mas de approach. E você, falando nesse assunto, fazer diferente, existe uma coisa que vocês estão praticando lá, o lab, né? Isso. Que no meu tempo eu não tinha. A gente põe um anúncio na televisão, se desse resultado deu, se é criativo deu, a gente nunca, jamais eu sabia. Os meus patrões me cobravam, deu resultado, eu não sabia, porque não tinha métrica. E vocês estão agora me entendo. Inclusive, me disseram lá que até se o cliente quiser fazer algo mais, vocês recomendam, não, não faça agora que não é hora. Como é que funciona isso? Não, a gente tem, a gente já foi, a W Macam foi uma das agências que inovaram no sistema de lab. Tem o lab da Coca-Cola, tem o lab da Nestlé, tem o lab da Seara. Isso são praticamente engenheiros. Eu estava conversando agora com uma agência de São Carlos, que está perto da universidade. Engenheiros, pessoas extremamente aritméticas, cuidando do rastro dos consumidores nas mídias sociais. Então, o que funciona, onde ele clica, mas ele não preenche o formulário, onde ele clica, preenche o formulário, mas não compra o produto, por que não compra? Você consegue hoje obter essas respostas. E isso faz com que todas as marcas possam ser mais precisas. E é isso que acaba resultando na formatação de novos labs. Labs sob medida para cada marca e para cada perfil de consumidor e produto. Hugo, obrigado, parabéns pela trajetória. Obrigado a você, é verdade. Que conheça ao longo tempo, grande jogador de futebol. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Eu estive lá, a agência está linda, criativa e eficiente. Ou seja, os clientes estão satisfeitos. Amém, amém, obrigado. E pelas conquistas também. Obrigado. Hugo Rodrigues, chairman da W McLean. Obrigado. Olha aqui no décimo fórum de marketing empresarial, eu vou entrevistar uma pessoa, meu amigo há muitos anos, que está trabalhando. Sabe quem é esse craque aqui? Daniel Lian, da Rádio Jovem Pan. Daniel, prazer em te ver. Prazer todo meu, Décio. Prazer imenso. Você me entrevistou tantas vezes e agora estou entrevistando. É um prazer para mim te entrevistar. O que você está achando do fórum e como é que está a rádio nesse sistema todo que está acontecendo? Todo mundo inseguro, todo mundo esperando algo para acontecer. Olha, o fórum realmente ocorre de uma maneira trazendo essa discussão das novas tecnologias, também o perfil da publicidade, como interagir com o seu cliente e também utilizando os veículos de comunicação. E o rádio faz uma parte imensa dessa questão e principalmente em multiplataforma. A Jovem Pan está realmente tendo uma abrangência muito grande. A Jovem Pan hoje tem o canal no YouTube, tem a TV Jovem Pan, tem o Facebook, tem todas as redes sociais. E com isso você tem uma abrangência maior do público. E essa perspectiva, esse é o futuro da comunicação do país, a Jovem Pan é a precursora em relação a essa abrangência toda. E com isso nós estamos chegando ainda com maior intensidade ao público. E o conteúdo, principalmente, é o que leva a perspectiva para o telespectador, enfim, para o ouvinte também. Ou seja, o conteúdo e a credibilidade, que faz a credibilidade, que é coisa da Jovem Pan e ninguém tira, né? O que gera a liderança absoluta de audiência. É isso aí, a credibilidade da Jovem Pan. A Jovem Pan é uma marca que é quase um sinônimo de credibilidade. É uma marca que alia em todos os profissionais, enfim, os apresentadores, comentaristas. A Jovem Pan é uma rádio que tem uma postura que traz o que o telespectador, a expectativa é que o telespectador do nosso canal no YouTube, também nosso ouvinte do rádio, é busca. E, na verdade, os profissionais que ali estão trazem também todo esse cenário. E, nos dias de hoje, com a perspectiva da política brasileira, no momento atual que o país tem, até a Jovem Pan capitaneou aí essa reforma da Previdência. É um fato importantíssimo, está no ar ainda essa campanha. É um ponto crucial para o país a aprovação da reforma da Previdência. E a Jovem Pan encampou essa ideia. E com muita propriedade, quem sabe aí já num segundo turno, isso daí vai ser aprovado. E, com a ajuda da Jovem Pan, o governo vai aí conseguir uma boa perspectiva econômica aí para o futuro. Já estou vendo que estão te chamando lá para trabalhar, para fazer mais entrevistas. Daniel Lian, obrigado. Mais entrevistas. Dércio, parabéns aí, prazer. É todo meu e sempre lembrando que esse daqui tem um dos maiores arquivos da publicidade brasileira. Saudade dos seus arquivos. Obrigado, prazer de ver. Daniel Lian, da Jovem Pan. Pois é, vocês viram várias personalidades no décimo fórum empresarial promovido pelo LIDI e pela editora Referência. Eu espero que todos vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.